Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E finalmente com aquele pedido por vocês, né? Como criar essa carreira do KJ, né? Como criar o seu próprio jogador pra jogar no high school aí e também no college, né? Que daqui pra frente ele não vai jogar só no high school, como também no basquete universitário, né? No college aí americano, certo? Primeira coisa, link na descrição do criador, o Infos, né? Eu já falei sobre ele aqui no canal. Ele é o cara que criou, então merece todos os créditos. Você não vai precisar baixar nada e só funciona no PS4. Eu não sei se ele tem pra Xbox e pra PC, mas no nosso caso aqui vai ser para PS4, beleza? Se tiver a mesma coisa, você pesquisa aí, pesquisa no Xbox, no PC, pra ver se você consegue achar do Infomous ou parecido, né? Que aí você pode também fazer o mesmo sistema, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, criar o seu próprio jogador. Você vem aqui nas opções do seu jogo e vem em criar um jogador, né? Essa opção aqui. Aqui você tá vendo o Kobe Jr., né? O KJ, e você vai em criar um player, certo? Essas opções eu não vou explicar tanto assim, porque vocês já sabem, né? Aqui você vai mudar o nome do jogador, o apelido, a posição, né? Vou botar até aqui de center, ó, data de nascimento, número da camisa, a mão, né, que o cara é dominante e tal. Vou até, vou botar aqui, vou deixar aqui em Spencer mesmo, vou nem mudar isso não, pra gente não demorar. Ó, aparência você pode mudar também se você quiser mudar ponto a ponto do seu jogador. O tipo de corpo, né, altura e tal, esse tipo de coisa. Vou botar aqui a altura de center, e o peso também de center, né? Vergadura também. Beleza. Mais ou menos assim. Aí você muda o que você quiser. Tênis, você edita, acessórios, atributos, aqui é muito importante pra você indicar no que seu jogador vai ser bom, ou no que ele vai ser ruim, né, no caso. Aí você aumenta e diminui aí do jeito que você quiser. Você pode diminuir isso também durante o jogo lá, lá dentro do menu. Então, enfim, colocou isso, aí tem as hot zones, né, aqui são as animações do seu jogador, pra você mudar arremesso, drible, esse tipo de coisa, certo? E as bads, e o mais importante, que é aqui, ó, import player DNA, né, que é importar o DNA de um jogador da NBA, né, um jogador que já tenha no jogo. Foi o que eu fiz com o KJ. Você vem aqui, import player DNA, e você pode baixar um da, que a galera faz, ou você pode botar pra usar um, de um jogador da NBA, certo? Pega um jogador assim que, que, tá ligado? Que tenha feito esse esquema, mas ao mesmo tempo, entendeu? Não seja tão, tão conhecido assim da galera. Foi mais ou menos o que eu fiz. Se não me engano, foi do Magic, ou do Clippers, acho que foi do Clippers, né? Foi daqui, deixa eu ver. É, foi daqui, ó, olha aí, ó, o rosto do KJ, ó. Terrence Man. Foi esse rosto que eu acabei pegando aí, pra fazer do KJ. Ah, como é que bota o cabelo? Foi assim. Eu só escolhi um jogador, e já foi, já entrou já o corpo e o cabelo dele, certo? Você pode escolher qualquer jogador que você quiser. Eu não vou escolher o mesmo ali, que eu escolhi pro KJ, né? Pra não ficar esquisito. Ganho errando, né? Acho que pouca gente conhece o cidadão. Eu não sei se ele tem face scan no jogo, eu vou descobrir agora, na verdade. Quando você aperta em cima do jogador, você pode pedir pra importar a aparência e os atributos, né? Importar a aparência, mas manter os atributos que você já tem. Importar os atributos e manter a aparência que você já criou. Então, eu vou pedir aqui pra importar só a aparência e os atributos, eu mesmo vou colocar, né? Foi o que eu fiz no KJ, certo? Ó, ele tem lá uma face scan aqui, então vai ser mais ou menos essa que eu vou usar, certo? Com o cabelo ali dele, pá, as tatuagens. Então, é assim que funciona na hora de criar o seu jogador. E foi assim que eu criei o KJ, certo? Sem mais perguntas sobre isso, beleza? Só vamos mudar o nome aqui, pra eu não me perder na hora de eu colocar lá no time, porque eu não vou lembrar o nome desse cidadão. Então, vou colocar aqui o Lejota. Lejota. Vou botar aqui, ó. O Neon. Acho que não dá pra botar pra gente nele, né? O Neon. Beleza. Assim que vai ficar, certo? Certo, rapaziada? Então é o seguinte, eu vou botar aqui ele center, ó. Só pra gente ter certeza. É isso. Então tá feito aqui o nosso jogador. Eu já vou dar já o complete aqui. Agora, qual é o passo a seguir? Você precisa criar um roster, né? Você pode criar o roster que você quiser. Você pode colocar o seu jogador nos anos 80. Aqui, ó. Tem roster antigos, né? De 2010 e 2011. Do Lamelo, olha aí, ó. Tem vários. Ó, High School aqui. All Time. Tem aqui da FIBA também, ó. As seleções, né? EuroLeague. Ó, 2008 e 2009. Então pode botar esse jogador na época que você quiser. Mas no nosso caso, nós vamos botar aqui, ó. Do Infamous, né? Que é o criador do High School. Então nós vamos criar aqui esse roster. Bom, é isso. Caímos aqui então no roster. Como vocês podem ver, ó. Alguns times aqui da NBA não tem jogadores, né? Tá esse nome aqui, ó. O roster, Airspace. Né? E o nome do criador. Por quê? Porque ele não criou todo em cima de todos os times da NBA. Só alguns times tem jogadores. Por exemplo, aqui, ó. Os Clippers tem alguns jogadores. Certo? Aí tu vai passando, ó. O Memphis não tem, ó. O Atlanta tem. Certo? E é o seguinte. Como é que você vai descobrir em qual time você vai jogar? Eu vou deixar uma imagem do criador, tá? Todo o crédito pra ele. Que ele mostra aí qual equipe é qual, né? Então, pela lista, eu já sei que o Lakers, né? É o time que eu tô jogando. É o Sierra Canyon. Certo? Ó, tem aí, ó. Ó, o Ziaro Williams, BJ Boston, né? A Mari Bailey, que tá todo mundo falando aí. Não sei nem se é assim que pronuncia aí o nome. Mas, enfim. Esse é o time. Eu vou botar aqui de novo, aqui no... Lembrando. Pra você fazer isso que eu tô fazendo, você precisa saber qual time é qual. No meu caso, eu já sei que o Lakers é o Canyon. Então, na imagem aí de baixo, você vai saber qual time é qual. Se você quiser ir pra outro time, beleza? Então, ó. Eu vou tirar aqui um desses jogadores aqui, ó. É só apertar aí em cima desse cara aqui que eu quero substituir com o meu, né? Eu quero que ele entre no lugar. Então, eu vou clicar nesse aqui. E vou dar um release aqui nele, ó. Pronto. Ele saiu do time. O que eu vou fazer agora? L2. L2 não. R2, né? L1, na verdade. Desculpa. L1. Vou andando com o L1, ó. Passando por todos os times. Walk Philadelphia. Até chegar aqui, ó. Nos jogadores criados. Nós temos aqui o KJ. E agora o Lejota O'Neal, que é o jogador que a gente acabou de criar. Então, eu vou clicar em cima dele e vou dar aqui, ó. Copiar para um time. No caso, é o Lakers, né? A gente acabou de abrir espaço lá. E eu já sei que o Lakers é o Sierra Canyon que eu quero ir. Então, mais uma vez. Imagem na descrição aí do vídeo para você saber qual time é qual. Se você quiser ir para outros times desse roster, né? Ele deve ter criado alguns times aí. Passou de 10 times, é claro. Ele tem criado uns 15, 20, talvez. Do High School. E você escolhe para qual time você quer ir. Se você quiser jogar com um jogador. Fazer uma dupla com um jogador específico, certo? No meu caso, eu quero para o Sierra Canyon mesmo. Então, é para o Lakers. Beleza? Então, certo. Agora, uma coisa muito importante que muita gente erra e não sabe que tem que fazer isso. Antes de você encerrar essa parte, você precisa voltar no Lakers, né? No caso aqui, ó. A gente está no Lakers aqui, tá vendo? E agora, você vai apertar com R2 para você acessar essa parte aqui, ó. De rotação do time, tá vendo? De dar minutos para os jogadores. No meu caso, eu sou center. Eu quero entrar no lugar desse cara aqui, desse camarada. Então, eu vou lá, ó. Tá vendo onde eu estou lá em último? Significa que eu nem vou estar nos reservas, né? Nem para o jogo eu vou. Então, eu vou clicar nele aqui e vou pedir para substituir os minutos. Agora sim, eu sou titular com 35 minutos de quadro. Isso é muito importante porque senão, lá na frente, você não vai conseguir jogar. Não vai conseguir encontrar o seu jogador lá e vai achar que fez alguma merda, certo? Preste atenção aí nesse detalhe. Bom, feito isso, agora sim você pode sair e salvar o rostro aí. Vou botar aqui... O'Neill. Vou botar O'Neill aqui no nome. E a gente vai para a parte mais importante desse mini tutorial, certo? Bom, de volta ao menu, vamos agora criar a nossa liga aqui para a gente colocar o nosso jogador. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no My League. E vir aqui em Season, né? Temporada. No meu caso, como eu já tenho uma ali, se eu apertar o X, ele vai entrar na que eu já estou, né? Que é a do KJ. Então, eu vou apertar o Triângulo. Vou vir aqui embaixo e vou em New Season, né? Vai entrar essa parte aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é ler ali embaixo, ó. Select Hoster contra o Triângulo. Você vai dar um Select Hoster aqui. Vai aqui nessa opção do meio, né? E vai aqui no New, que foi o que a gente acabou de criar, certo? Bom, você vai cair aqui nessa tela e você tem que vir o seguinte. Nessa primeira opção aqui, ó. Mano, tem os times atuais da liga, certo? Avançar. E quando cair nessa parte, você vem em Option, né? Para você mudar aí as opções da liga, certo? Dá um Triângulo aí para download. E aí você vem aqui, ó. Nas opções que o Infamous já fez, certo? Ó, ele vai logar as opções. Então, você deixa do jeito que está e modifica o que você quiser. No meu caso, ó. Eu tiro o Auto Save. Vai botando para o lado. Aqui eu boto um jogo só nos Playoffs, né? De eliminação, assim como é no College e também no High School. E aí você vai deixando off o que você quiser, ó. Nesse caso, eu vou deixar tudo isso aqui. A dificuldade você pode mudar depois também. Você pode dar um load lá do Infamous. Eu vou mostrar isso lá no menu. E, bom, beleza. É isso que eu quero fazer, certo? Então, eu vou dar um Start para avançar. Aqui, eu vou me... Tem que... Você precisa colocar para escolher... Para você selecionar todos os times. É só apertar o quadrado. Certo? Dá um Start para avançar de novo. Aqui você não muda nada. Deixa tudo manual. E dá um Start. Pronto. Você está no menu. Certo? Antes de você modificar o time, você tem que fazer o seguinte. Pertar o bola. Vim aqui em Options e depois em... Se eu não me engano... Aqui... Não. Onde é? Aqui, ó. Botar off aqui de falta. E aumentar aqui a velocidade do jogo. Certo? Se eu não me engano, é isso. Botar off também o cansaço e só. Porque não tem substituição, né? Então, você não pode ser expulso e nem ficar cansado para ser substituído. Lembrando, só tem 5 titulares e 1 reserva, né? Por isso que ele indica a gente fazer isso. Aqui nos Slides, né? Onde você bota o jogo mais difícil ou mais fraco. Você dá um Load também. E vai no do Infamous também. Ó. Tá vendo que já modificou. Certo? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Então, tem muita gente que fica olhando, assim. Fica achando, ah, tá muito fácil. Tá muito... Pra você ver, é isso que eu tô utilizando. Aí, o CPU tem mais... Tem... Ó. Tá mais propenso a acertar do que eu, né? No caso, né? Olha aí, ó. Por exemplo, aqui a bola de transpondo. Por exemplo, eu acerto 60. E eu acerto 58. Por exemplo, os jogadores do meu time, né? Então... Eu tô usando esse aqui que o Infamous colocou, certo? Bom, feito isso, já tá pronto. Eu vou dar um Save aqui. Porque eu não deixei salvando automático. Certo? E vamos pra parte principal desse mod, né? Desse mini tutorial. Que é a seguinte. Presta bastante atenção. Vamos começar com o Lakers, né? Ou... No caso, você começa com o time que você escolheu jogar. No meu caso, é o Lakers. Que é o Sierra Canyon. Então, com o analógico, eu vou andando aqui até... Chegar no Lakers aqui. Pronto. Cheguei no Lakers e vou fazer o seguinte. Bola. Relocation. Como vocês podem ver aqui. E Upload Download Team Design. E aí eu vou na primeira opção. Download Team Design. E quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou apertar o triângulo. E vou digitar Infamous. Certo? Que é o nome do criador. Eu tô todo o crédito pra ele. Eu tô apenas aqui fazendo a tradução do vídeo. Mas todo o crédito para o criador. Pelo amor de Deus. Deve ter dado um trabalho absurdo isso aqui. Então aperto Start pra... 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 Buscar. E aí, como é que eu vou... Como é que tu vai saber qual time é qual? Você pode ter um Google pra você pesquisar. Por exemplo, Sierra Kenner. Eu vou pesquisar o Sierra Kenner. Eu vejo lá qual é o... A camisa e qual é o emblema deles. Certo? E depois outros times também. O Monte Verde, Academy. O... O Patrick School do Celtics. Que é esse aqui, ó. Que já tá aqui na minha frente. Certo? Tem o Brewster Academy também. Que é esse aqui, ó. E por aí vai, né? O time que for, você vai pesquisar no Google. Ou você vai abrir um por um. Pra ver qual é. No meu caso... No meu caso... É o Sierra Kenner, né? Então ele não está aqui na primeira página. Vou apertar o rinho pra mudar aqui de página. Vamos ver se tá aqui na segunda. Olha aqui, ó. Sierra Kenner. Tá vendo aqui, ó. SC. Tá vendo? Eu vou apertar em cima dele. Vou apertar em Preview. E vai abrir um... Olha o nome ali. Tá vendo? Você pode fazer em um por um. Até você encontrar o time que você... Tá tentando baixar aí. Pra colocar no lugar... Do time do seu mod. No meu caso aqui é o Sierra Kenner. Então... É esse mesmo que eu quero. Vou confirmar no X. Essa parte pode demorar um pouquinho. Dependendo da sua internet. Dependendo da sua conexão do jogo. Enfim. Quando quiser, Tio K. Bom, tá feito aí. Tá vendo? O Sierra Kenner já entrou no lugar do Lakers. Certo? Bom, você precisa fazer isso pra todos os times. Eu tô vendo aqui a lista que o Infamous fez. Tem 18 times de high school, né? Então vai entrar no lugar de 18 times da NBA. Certo? Eu vou fazer mais dois pra vocês verem como é que funciona. Eu vou fazer agora o do Jalen Green. Muita gente... Tá esperando essa partida contra o KJ, né? O time do Jalen Green é o Prolific. Que eu tô vendo a lista aqui. E entra no lugar do Phoenix Suns. Então eu vou andando aqui pra direita com o analógico. Até encontrar o Phoenix Suns. Encontrei o Phoenix Suns. Vou aqui em Upload Downloads. Download de novo. Triângulo. Tem que fazer isso todas as vezes que você for fazer. Tenha calma. Faz com paciência. Que vai ficar maneiro. Não precisa correr. Não precisa fazer bagulho afobado. Faz o bagulho na moral. O Prolific, então, é o time... Do Jalen Green, se eu não me engano. Eu não sei de cabeça aqui qual é o nome. Qual é a camisa. Qual é o emblema do time. Vou ter que dar uma olhada junto com vocês. Achei. É esse aqui, ó. Prolific Prep. Tá vendo? Não teve nem corte. Não teve nada. Ó. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Aí, ó. Christian Prolific Prep. Deve ser preparatório, né? Então esse é o time do Jalen Green. Confirmei. É esse mesmo. Apertei. Foi. Finalmente. Obrigado, Tchokei. Bom. Coloquei mais um time aí. E agora eu vou colocar um terceiro de exemplo. Pra ficar bem fixado na cabeça de vocês. Vou botar o... Monte Verde Academy, né? O Monte Verde Academy é... O Miami Heat. Então eu vou andando aqui. Com o analógico. Miami Heat. Downloads in Design. Downloads. Triângulo. Infamous. Essa parte aqui tá tranquila já, né? Vocês viram que eu já fiz... Três aí na maior tranquilidade. Infamous. Start pra pesquisar. E aí procura... Monte Verde Academy. É o segundo aqui, ó. Já tá aqui na minha cara. Que eu já conheço já o uniforme, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Eagles. Então cliquei. Preview. Academy Eagles aí. Monte Verde. Tá ali na camisa. Tudo confirmado. X. Fechou. Certo? Então é isso, rapaziada. É super tranquilo. Vamos só esperar... A Tio K liberar a gente aqui pra mostrar pra vocês o finalzinho do tutorial. É isso aí. Finalmente, então, finalizamos aqui. Eu vou, então, voltar para o nosso time. Que é o Sierra Canyon. Tio Blazers. Vamos ver se eu vou encontrar aqui. Já passou? Aqui, ó. Tio Blazers é o nosso time. Fechou. Então, é o seguinte. Aqui tá o calendário. Vocês estão vendo que tem times da NBA aqui. Por quê? Só tem 18 times do High School, né? Então, só vai entrar no lugar de 18 times. Outros times não vai dar. Não vai dar pra você jogar contra, né? Vai ficar bem esquisito. E o calendário tem 29 jogos. Significa que você vai enfrentar todos os times aí da liga, né? Todos os times do High School, né? Dentro ou fora de casa, né? Então, deixa eu procurar aqui o jogo que vai ter contra o Monteverdi aqui. Mas eu quero contra o... Aqui, ó. Contra o Prolific. Tá vendo? Vamos pra partida ali. Eu vou simular até aqui, ó. E aí a gente vai pra partida que eu vou mostrar pra vocês como faz pra controlar com um só jogador. Certo? Bom, vamos pro jogo, então, contra o Prolific aqui, como eu já falei pra vocês. Né? Sierra Canyon versus Prolific. Vocês estão vendo ali o center. Olha o center ali. Brabo, ó. O brabo tem nome. Leixoto Newell. Tá ali, ó. Pra enfrentar o time aí do Jalen Green, certo? Vamos pra partida, então. Lá dentro eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, certo? Até aqui. Conseguiram fazer de boa? Então, beleza. Olha o Bruni. Cheio de estilo. Bom, caímos aqui no jogo. Né? Eu vou avançar aqui pra gente ir logo pra partida. Mas aí você curte o momento, velho. Vai olhando, vê tudo, beleza? Que você vai gostar. Porque é uma parada que foi muito bem feita pelo Rinfomus mais uma vez, rapaziada. Eu não tô tentando pegar o crédito do cara. Vou deixar aí na descrição, nos comentários. Vou deixar no vídeo também. Tem, em todo lugar, crédito total para ele. Eu tô aqui apenas passando aqui o conhecimento pra frente, certo? Seguinte. Começou o jogo, você dá o Start. Vem em Option. E... É... Control Settings, né? Ou Controller Settings, né? Opções de controle. Vem aqui. E aqui em Player Lock você coloca a posição que você tá jogando. Se for PG, SG, Small Ford, no caso do KJ. Power Ford. Ou no nosso caso aqui, Center. Coloquei em Center. Tirei. Puxei. E aí, você já tá lá. Bota pra cima pra aparecer ali as suas paradinhas do jogo. E pronto. Tá feito. Você já tá controlando um só jogador dentro da quadra, certo? Então tá aí, rapaziada. Esse foi aqui o nosso mini tutorial, né? De como funciona. De como faz pra jogar esse tipo de mod. Lembrando, né? Que esse mod você pode jogar outros jogos. Outras eras da NBA, como eu mostrei lá no começo, né? Você pode usar pra jogar... Ó! Green! Você pode usar pra jogar nos anos 80, na classe de 2003 do LeBron, quando ele era novato. Você pode jogar em qualquer era que você quiser que tiver lá pra baixar. Você pode botar do mesmo jeito. Coloca o teu jogador lá no time que você quiser. Controlando um só jogador. Por exemplo, se você quiser jogar lá... Ah, eu quero ajudar o LeBron a ganhar no Cavaliers, né? Vou baixar a classe de 2003 aqui. Porque tem lá. Você quer ir pra um armador e vai jogar com o LeBron em 2003, tá ligado? Você pode fazer isso. Do jeito que você quiser. Basta você seguir os passos aí que eu fiz e usar o roster do LeBron, certo? Então, assim, é isso. Você pode jogar também o Info, se eu não me engano. Tem também o do College, né? Que é o universitário americano. Eu vou jogar no universitário, né? Então, em breve vocês vão ver eu jogando lá também. Então, ó, mais um aí. Pra encerrar esses pedidos. Ah, Jota, como é que faz? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? É desse jeito que faz, certo? E também eu espero que tenha ficado claro o lance da face, né? Porque isso, com certeza, é o que mais estão me perguntando. Eu não sei se eu falei isso, mas a face do KJ com aquele cabelo é do próprio jogador, né, rapaziada? Eu mostrei pra vocês lá. Então, não tem como colocar no seu Mike Carrinho. Não tem como. Não pergunta isso mais. Vai me adoecer, cara, se você ficar perguntando isso. Tá ligado? Não tem como. É do próprio jogador. Isso vem com o jogador. As tatuagens, a face, o cabelo, vem com o próprio jogador que você escolher pra ser o seu rosto aí nessa... Nessa carreira que você decidir fazer, certo? Então, não adianta me perguntar como é que bota o cabelo, porque não tem como. Certo? Então é isso. Rapazi. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aqui. Só pra explicar rapidinho como é que funciona. Vamos pra trás aqui. Green! Foi pra dois, foi pra dois. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno e rápido tutorial de como funciona esse, entre aspas, mod aqui. Muito obrigado ao Infamous. Não sei se ele vai assistir, não sei se... Enfim, fica o meu agradecimento aí de toda a comunidade, né? Eu já vi que muito gringo tá utilizando esse mod dele. Ele é um cara respeitado por fazer essas... 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 Já tomei o bloco. Essas... Como é que é o nome? Edições de mods, edições de face, criação do college, do high school. A galera respeita muito. A galera do TK respeita muito o Infamous, que faz esse tipo de trabalho aí. A galera também dos fóruns, né? Do NBA Live Fórum, do NLSC também. Ele é bastante respeitado nesse meio por fazer esse tipo de modificação. Certo? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aí do canal, já com nossa... Nossa carreira de volta aí. Sem mais perguntas, né? Se vocês verem alguém perguntando sobre isso aí, deixa já nos comentários deles. Para eles verem esse vídeo aqui. Porque não tem como, cara. Não tem como. Eu vou lançar aí não sei quantos vídeos e todo mundo vai ficar sempre perguntando como é que faz isso. Então é por isso que eu fiz esse rápido tutorial. Para ficar claro aí como é que funciona a parada aqui. Beleza? Então é isso. Lembrando que a gente vai enfrentar esse time aí do Jelenzinha ainda, hein? Com o KJ, hein? O bagulho vai ficar doido. Valeu. E... Fui!